E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RumoSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal rapaziada Então bora reagir aos fatalities absurdos e bate-voltas sinistros rapaziadinha Espero que gostem de verdade, vou mostrar aqui pra vocês 15 bate-voltas inesquecíveis das batalhas Bora! Sim, sim, sim E aí E aí Hoje manda um pouquinho dos infernos, no quinto dos infernos, eu me sinto em casa Hoje eu vou mostrar pra vocês que o inferno é do Kant, hoje o inferno é do Johnny E vou me preparar de você ficar pegado, fala aqui meu mano, eu passo o freestyle muito fraco, tô que manda rima muito fraca e você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano, mas eu sei que você não rima nada, o Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que te amassou semana passada E aí Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente, pra você ver como que a rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo, quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny, mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo, é a primeira fase, pra tu chegar no tempo que passa do atual campeão Eu vou te deixar a sorte falar, porque meu mano, tudo se fudeu Tá ligado que bateu de frente, só que não, se tu perdeu Opa, o duvido perdeu, na verdade mano, agora cê se fudeu Você era o atual campeão, hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu, caralho Eu vou matar você, você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder Pode dar risada, eu fico olhando pra essa cara, o que aconteceu, ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano, cê só tá apoiando até agora Você vai aprender agora, não cortar a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano, vai vendo como é que é a parada É o Apolo meu do Sol, quando eu vi fora de da hora, ó o cheirinho de rostinha queimando O Johnny amassando hein rapaziada, deixa o like Pra mim você aqui é um federata, mas do nada cê puxou o assunto Apolo Deus do Sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade meu mano, pra mim é que cena é insano Por isso eu sou uma sinuca, cê tá assim catapando E nesse momento o Apolo não passa fando Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada Mima improvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada Eu só pensei um agulho que derraveu com seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em barra batalha enquanto você não pensa uma rima pro Johnny Cê é flow de trap então se prepara Sabe manda o Johnny dispara Você é velhada com colete, mas o colete dá pra batalha Quem tô falando que vai ser campeão Ai caralho isso só tem fala Tá fudido é 2 a 0, hoje com o Johnny é só de um lava Vai rodar com a bola, sabe que eu não choro Já acabou contigo, meu cofé fudido Cheio de espinha, cê não é meu amigo Tá olhando pro chão, não pode olhar Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, fud vai pra lá É verdade, mano, com certeza você nem encaixa eu aqui na batida Tudo bem se eu parar no chão, tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subindo na minha vida Isso aí é normal, é um circo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão, mano, de estar meu lugar Tudo bem, meu mano, você falou muita merda Tá ligado aquilo aqui você é fraude Eu não vou perder de 2 a 0, sou a porta lutadora Porém as lutas nunca acabam em 2 a 0 Você sai ligado sem a fraude Você sabe que eu chuto palte Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo um KOT, é feio, eu quis cortar minha vez Mas é 4 vezes Se ele faz, cê sabe, eu vou não saber quem Vai você e você conversa Pelo visto que não sabe contar Pelo visto que já quase nocauteado Calma aí que você já já vai bombar Você é uma bando, pode crer Meu malu, tá coletando a prova de bala É a bolo Hoje cê vai pra bala É a bolo Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem, né meu mano Essa improvisação Charito Broncos, tá bota do clube Hoje eu te mato, cê para do canão Parou até no canão Não, não, parou no capão redondo Fuma no um dos cria, dando rolê Cê tá animado, minha correria ainda Deixa no seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluqueiro Hoje cê vai dentro da mochilinha Tudo bem, tudo bem? Ei, vamos aí, tudo bem? Eu te derrubo na chuva de couro, desse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho, a vida não é desenho Ai, meu parceiro, cheio dando 100% Se eu sou pra mais, você quer 100% e como você vai ver Mano, o namorado não vai se fuder, vai me deixar no chão Eu deitado, tô gritando mais de você Você tá ligado, a luz do que vai tentar Tá ligado, que não falava, você sabe, meu mano, eu vou te terminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, manda o peito pra bala Eu cheguei devagar, no primeiro que foi, meu filho, que é ele, eu te lala Mas tem mais tranquilo, meu mano, nós não vai parar esse ideia Que é da tapa na cara da cuda, tá pela sua cara, vamos voar o peito na plateia Foi boa intenção, mas você vacilou Claro, de novo, você deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto, eu já vi, de todos os versos, você só forjou Você pega a mochila, tem tinta, você se discutir, ó Aí, mano, saco Você tá ligado, mano, que eu chego, tranquilo, agora acelerando Sabe quem acertou, eu sou o trem Então deita no chão, para ver se você acertou, eu cortei o trem Eu não vou te dar o peito pra vocês, que você é uma fraude Eu não vou te dar o peito pra te ver, no primeiro, senão depende do seu round Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima Se eles vão pra cima, eu tenho o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta nada, porque você apela pro seu teatro Eu passo perto, o bagulho é raro, você deitou no chão pra mandar a rima Mas você tá ligado, eu acabo com o futebol, agora eu já te coloquei no bolso O bagulho é tabuloso, você vai dar o tapão sobre o seu esforço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica deprindo do meu mano, sabe que tu tá apanhado Mas você é meu pescoço, eu tô perdendo pra ele rotando Graças a Deus, que isso tá gravado Mano, papo reto, chega a ser engraçado Mas eu entendo, ele volta pra primeira dama Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama A caixinha do correio, se liga na bomba, cê sabe da onde veio Porque a gente nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança Mas chega na cobrança, quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os dois, porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta Nós chuta a bomba de volta, nós é a revolta E nós da caratapa, não precisa da escolta Então pode par, que os menores venham do que Tua bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos Ei, 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 ei 3, 2, 1, RIMA Tem isso tudo, só revolta, não é nada o arrombado Não gostou do júri, vira jurado Outra vida que eu falo, do improvisado Cês me escuta, vocês têm o pensamento fechado Isso que o sistema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia, isso faz pouco movimento Outra mesma é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me deu escolhido Pega a sua visão, que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês paga de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo que se cês desce a cara puta Cês paga que é criado, quem é crime não divulga Eu rio, tá tranquilo Bob Meu verso aqui, já repare Se você precisa, ele já pare Se mata aqui, te enterro em pares Tá tranquilo Eu decepo Várias partes Coloco em cada lugar E os meus versos são vulgares Ei, calma que são quatro versos Não, é dois, vou ter que lhe escutar os caras falar Acorda pra mim, mas tem que chegar um moleque novo Sobrou porque não prestou atenção na batalha E acabou tomando um soco na orelha Só assiste a sua aí no via dos outros Já tá abraçando a sua síndrome de estrela Calma a boca, calma a boca e vê se não pode Se preciso, batalho contigo Contra a Alba e contra o Bob Pra mim tá ligado Tá ligado, presta atenção que eu faço meu R.A.P Posso ter moscado na primeira rima Mas na segunda, meu mano, eu garanto que eu vou bater Tá bom, entendi que cê é sadomadoquista Pensei que uma punch era o suficiente Quer batalhar comigo contra o Alba e o Bob Aí cê toma um couro de três vezes diferentes Aí você entende o que é sorte Eu faço a rima, o Alba faz o trap E o Bob me dá uma apresentação sobre a morte Da hora, pode ser, pra mim isso é comum Eu vou batalhar contra os três, legal, tranquilo Porque eu tenho dois flow pra cada um Então vem, eu mato o verde Cê acha que eu tô moscando? A primeira rima já foi, a batalha tá andando E agora é o prago que tá panguando E aí tio Patinha, melhor você encontrar sua moedinha Cê tá batalhando pro irmão mestralha Cê não assistiu minha primeira fase contra o Lilith Que eu provei que o flow não ganha uma batalha Tá ligado que eu passo rima e passo rima de quebrada Contupado você nunca vai arrumar nada Eu tenho um pro quadrado e te apresenta na quadrada Mas cê não ganhou pelo flow Sinceramente meu mano, cê só ganha aqui por folhinha Você tá de ladainha Cê só ganhou dele porque ele errou a rima e me chamou de gordinha Aê Esse ato eu não vou cometer Até porque meu mano sabe que eu não mando mal Esse pro mental Eu não ataco o seu físico, eu ataco o seu mental O seu erro é falar do erro dos outros Ele não percebeu o seu próprio erro na linha Ele errou porque me chamou de gordinha Cê errou na batalha que não fez a continha Tá ligado que não tem como você retrucar É foda ver os moleque velho passando vergonha E ver os novos ensinar É o crime de la crime Mas sua rima é muito falsa Toda vez o prato paga de crime Se pega numa arma ele vira e misa na própria calça Paga muito de crime, pelo amor Eu nem vou falar que tô a maior tiração Para pra concordo Toda vez cê prova que cê é do condomínio Tá ligado que tomar no peito Vai achando que na favela é só o criminoso Que tem que manter respeito Mas é claro que cê tá achando que é da hora Tá ligado que eu venho com dois pés no peito Não tem essa de o criminoso é o crime Se cê nasceu na favela pra disciplinar tá sujeito Amor Porra nenhuma Cê fala de respeito e nessa eu prossigo Da hora cê fala de respeito quando convém Quando eles vacilaram cê não teve respeito comigo Aê Cê paga de disciplina não é porra nenhuma Isso aqui é batalha de rima Eu só mando ver tu meu mano Eu não pago se eu se acostuma Como se eu sabia que a batalha era dois vértices Porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção Você que tá aí reclamando o que os cara não falou Isso não é o trabalho dele seu chorão Boa Prado amassando hein rapaziadinha Prado inspirado Deixa o like e se inscreva no canal Bora Prado amassando Destruindo essa batalha rapaziada Da hora A gente erra e nós também sonha Mas cê podia ter errado e ficado quieto Tentar explicar o erro faz você passar vergonha Só que eu não tô tentando explicar Só que isso é batalha de rima Você me atacou e eu vou ter que retrucar Não é assim que funciona Sinceramente Meu truta cê não elabora Eu não tô explicando o meu erro Tô causando seu enterro Tô fazendo minha função de MC Rimando até agora Tá bom Eu percebi que a batalha é um jogo Que pelo visto você não sabe jogar Se eu tô atacando cê tem que atacar Mas cê tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar Ó carai Ó o que cê tá fazendo Cê tá querendo acabar com a festa na hora Ai erraram a contagem De eu errer a rima Devolve minha bola que eu vou embora Fica encarando Eu tô vendo você na minha frente Você vai perder Porque você veio batalhar de cabeça quente Tava cilando o Breno Sabe que eu não tremo Vou acabando contigo Com aquele pão supremo Eu vou ter tróis Ah não foge Confia dos caras Muito chato Ninguém gosta disso Então vai pra casa Cê sabe lá ele Cê a folha voltou Lá ele de novo Acabo contigo tranquilo meu mano Manda sua rima pra frente do povo A rima na frente do povo Calma que eu faço Essa é a verdade A rima na frente do povo E o MC a frente da sua mentalidade Tem que ser o que cê não tê sério Se eu não quer MC Que dá pancada Então prepara que é porrada Então prepara que é sem mistério Johnny Você não mandou um ataque Eu não entendi Você tá tentando desestabilizar Não fazendo free Esse aqui que é o rei do tanque Agora nós questiona Só que eu sou o rei Que tanque nenhum detona Sabe eu sou o rei na batalha de tanque Sabe que eu detono os tanque Na moral meu mano Então se acostuma Você é o rei do tanque Você também é o rei Você é o rei de porra nenhuma Isso você é que tá falando Falou até que vai detonar Mas calma que eu tô no plano Tô rimando Sou insano Sabe o que eu faço Pesado igual o Péricles Tipo o Detona Ralph E essa cara pra dentro Conserta Félix Pesado igual o Péricles Pesado igual o Péricles Ah coitado Tá magrinho igual o Tiaguinho Vá pra puta que o pariu Acabo contigo tranquilo Te destruo nos beats de drill Mid no Não Cê não destrói No beat que é o que encaixa Faça é sem limite Cê sabe Que rimando Nessa daqui Você ficou no chão Aprendeu como é que faz um flow de drill Liga na próxima participação Você aprendeu Assim que faz é seu bagulho Você no deu Tem que picota que eu estou falando Isso não é flow de drill O que eu conheço aí é soletrando É soletrando Mas calma que rimando Sabe que eu sou insano Então vou soletrar E ele vai se fuder O cara que vai te ganhar B-R-E-N-N-U-Z Mano eu sou esperto No momento é o Johnny Marrento Mas perde porque eu marreto a mente Do MC Sabe o que eu faço Hoje eu faço o oposto Qual que é o gosto E aí Adivinhando minha rima Eu te respeitei Eu levanto a moral pra cima Ele vai jogar fumaça de volta Ele é mó pela saco Só vai ganhar de mim Se ele descer do palco Pois o que? Pode ficar Já que você falou Então eu vou descer Meu mano Na moral Sem engano Eu gostei Não é caralho Esqueceu que eu estou fumando O cara é só eu rimar Tá afovado Que poeta Fogo no cu está querendo Tá afovado Tô abriando Se o fodeu Sabe não coletar seu nome Caralho Mas aprendeu Quem aprendeu Esse é um fato Pra mandar punch Você desceu do palco Fica aí Eu fico num ótimo posicionamento Só botar meu pé na sua cara E deixar ela mais fazer Rimas em três Dois Um Rima Caralho Que rimar inovadora Você é nota 10 Vou até contar pra professora O terceiro tá de zoa Você só vai me acertar Porque eu tô embaixo Eu te acerto na voadora Essa hora causou intriga Dando uma voadora aí de baixo Você vai acertar minha barriga Ó sério Sem maldade Você vai perder pra minha punch Chama a professora Tá enfrentando o melhor da estudante Sabe meu mano Que se acostuma O melhor da estudante Vai perder pro negu Que não estudou porra nenhuma Não, não Você não estudou porra nenhuma Mas calma Porque nessa daqui Você se acostuma Sou igual a você Sem maldade É sem caô Geral Não estudou Mas é a rua que ensinou Se fudeu A rua ensinou Mas quem garante Que tu aprendeu A rimei rara Se aprendesse Tu tava igual Cristando na minha cara Acabou, trouxe? E aí Beat do Detroit No seu próprio beat Hoje você se fode Há, há Você sabe Você vai tomar E pra casa cê vai voltar Cê fala a terra Eu mando bem Jogando em street fighters cê morreu A do quem? Cê no Detroit amassa o Johnny O seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro E não pensa fora da caixa Mas você sabe a rima é esperta Você sabe que a minha mente Tá sempre aberta Porque você no freestyle Isso amarela Não penso fora da caixa Eu foco em ficar fora dela Fica fora dela Só que calma que rimando Agora vou ser com sequela O beat vira Vai virando num virou Sabe na improvisação Tá fora da caixa Mas vai pra dentro do caixão Vai ser o meu mano Na esperança De tanto que eu te amasso Na mente dele Eu sou lembrança O beat do atravesso O beat não virou tranquilo Vou te virar do avesso Tudo bem Mas calma que agora Eu já vou impactar Falou até de lembrança No que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia Agora cê errou E a lembrança que eu ensinei O Johnny a fazer flow O que é que foi esse dia Do dia do otário Acertou o miserável Yeah Raduquem mais Raduquem Você não sabe Raduquem 2 que veio Você virou o Ken da Barbie O Ken da Barbie O Ken da Barbie O Ken da Barbie Falou até essa fita Ele é o cacaroto Você não vai entender Sabe que o Jagu e Munciei Tomou no cu Perdeu pro Red Então apela pro nível Blue Eu sei o que é isso meu irmão Tá num bom momento Tá sempre chamando atenção Eu tava com saudade sinceramente De matar você em Itaquera Porque o Leon é um monstro Que te caça na floresta Depois de macera Tá ligado irmão Faça o rap É que é o apogeu Cê percebeu Que no momento Que chamou o Neon O céu esprendeu É porque Você tá ligado mano Que essa é a ocasião Primeiro vai vim a tempestade Depois vai vim o raio Depois do trovão Tempestade Depois do raio Depois do trovão Minha punchline Depois do verso Improvisação Você vai ficar no chão Sabe que o Gui Não cê tá na mágoa Vai vim a tempestade E você fazendo tempestade No copo de água E o Breno tem o patombaca Cê tem o remit Que vem só que a mata Mas não vai Sabe que o Gui Não cê vira freguês Saudade de te matar Nunca matou e não chegou A primeira vez Então bem vindo ao cerco dos piões É da gente da checkmate no xadrez Se fudeu Que que aconteceu Seu nível não chegou nem perto do meu Sabe por que te ganhei foi mal Meu nível só chegar é perto do seu Se eu começasse a descer degrau Tô sério Cê tá ficando louco Você tá moco Não entendeu Eu desci degraus Vou chegar no topo Então agora eu tiro na coroa Porque eu tô um rei O tio de teu povo Eu já te vi embaixo da escada Não tem problema Eu voltar pra lá de novo Eu vou te matar pra mostrar que cê é devaneio Ai amigo eu posso chegar aonde foi Eu nunca me esqueço de onde veio Eu também nem esqueço da onde eu vim Porque eu rimo na rua O céu não é o limite Esses tem passos na lua Mas você vai entender Sabe por que cê vai te fuder Só que sua lua Eu sou o Gru Encoli roubei de você Você roubou de mim? Esse é o meu habitat Amigo eu só tapito os meus troncos Cê chegou na lua Minha bandeira lá Tá de pé? Esse aqui na verdade é o Elon Musk Ele fez um foguete só pra poder dar ré Não, não, cê entendeu Sabe por que minha rima te irrita A lua é feita de queijo Eu entendi onde esse rato habita Tá pra te enterrar Sabe o que eu faço de improvisação Só que eu corto o picô Sem tocar só aqui o queijo na mão De conhecimento Cê já foi amassado no primeiro Segundo é o acréscimo em segundo tempo Eu tô rimando alto Precisa a plateia pedir Se você pedir sangue Eu vou arrancar todo o sangue desse MC Ele vai arrancar o meu sangue Demorou Só que nessa daqui no bang A sua rima foi caô Pode arrancar meu sangue Seu animal Injeta na tua veia Pra você rimar igual Dois, três, dois, um, rima Eu seria idiota De rimar igual o Brenos Pra eu rimar igual você Tenho que rimar menos Amigo, sua cara é lavada Cê quer ser igual a mim Metade da minha caminhada É metade da sua caminhada Cê falou até que a cara é lavada Eu vou deter Até porque Minha rima não é besteira Tô ganhando de lavada Sendo MC sujeira Cala a boca Você não é MC sujeira Você é MC decadente Tá na minha frente Cê tá no final da ladeira Ei Você tá ligado que os moleque É que é zica Meu verso é brasileiro Ele é sujeira Porque eu sou inspirado No flow do Murica Ei Só que eu faço A rima que é boa é visada Eu tô no final da ladeira Pertinho da linha de chegada O neo tá lá no começo Sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo Você passou Tô aplaudindo o seu segundo lugar Aplaudindo o segundo lugar Mas eu sou verdadeiro É um ditado que é do brasileiro Os últimos sempre serão os primeiros Animal Na improvisada Se um dia você já chegou lá Você teve que não queimar a sua largada Os últimos serão os primeiros Sem maldade é o proceder Eu vou ser o primeiro a te matar E vou ser o último a morrer Eu sou cruel Não é do trostezer da coronel Mas venho na aldeia e te dê um coronel Vamos! Vamos! Pé, 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 dois pés Dois pés no peito Eu e o AJ colou Pra exigir o nosso respeito Nós pasmentou Pra hoje vocês tá rimando Nós pasmentou, meu mano Então agora vai segurando Eu vou mandando rima Sabe que é muito profunda Ei! JP, o pé da Levis Que ainda tá sua bunda Ei! Rissão Ha! Eu só vou acabar com essa surra Você imate uma forma burra Eu grito com a alma Você sussurra Eu não sussurro Pra mim você é burro E não faz ir malouca Você manda isso É o mesmo que eu te perguntar Se o saco do Orocha ainda é para a sua boca Topo o resto Parem que eu não vou ser bem Eu sou MC Sou na da caixa Mas sem rima clichê Eu sei rima clichê E por isso que eu faço o perfeito Onde os cara rima assim E acha que foi ar desse jeito Mano, você acha isso foda Sabe que pra mim você é moleque Você começou um round assim Então devolve esse fome pro Dereck Então devolve toda a sua carreira Você tá cobrando o direito do mano Logo que pra nós você tá de brincadeira Você tá ligado Ai! O JP falou que ia responder Ele vem pesado Só que seu dread na batalha Pesa mais que você Pesa mais que você Eu não entendi o que Esse cara tentou falar Hã! Calma nego que você tá pra lá Sabe que o menos agora vai te parar Janta Devon Da carreira Contra esse demente A carreira que nós tem É a caminhada na rua Sua carreira é bem diferente Viva um ver que puder Que eu falo pra tu E tu pega sua rima Seu flow Seu conteúdo E devolve pro Dudu Você tá ligado Essa querinha Ha! Ele é do mar de monstro Mas você é uma sardinha Eu levando tudo pro Dudu E por isso que o maratona é quebrada Se ele quiser eu devolvo o flow Se ele quiser eu devolvo a levada Mas eu te pergunto na improvisada Que a minha rima é mais quebrada Devolvi pra ele lá na BDA Seis anos na final E onde você tava Caralho, que legal Esse cara tá se orgulhando de ter chegado na final Porra, parabéns Isso foi sensacional Parece o Palmeiras comemorando o Perfeitão Mundial Mas a diferença é que o Jota tava lá no palco A diferença de nós Pareces pela saco Rimando contra nós Você se esconde Tava na final Você perdeu na primeira E você tá falando bosta Você tava onde? Ooooooo É duas palmas, é duas palmas Sou de cara Sou de cara Sou de cara Sou de cara Pô, pô, pô Esse é o cara que vaga o Orochi E esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima Quando o Breno rima Certeza que ele eleva o clima Você chupa o Orochi Desde sempre tá falando um monte de coisa Sem maldade, rimando agora já me ouça Tipo Orochi ou vou causar seu fim Se você abrir a boca vai sair mainstream 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 Ooooooooooo Ooooooo 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 Mentir, 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 mentir Você tá ligado mano que agora desanima Papo a Cristo e para com os papo de Orochi O que eu chupo o irmão é a buceta da sua prima Aê! Ooooooo 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 Como segunda, sexta, sábado Tô com gostinho da buceta dela na minha boca Ooooooo É quarto então relaxa Você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim Você tá com uma pulga na sua bunda Ooooooo 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 Esse era o meu suporte, cê mama o cara na da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Olha, olha, olha o Brenos aqui falando Ele do Orochi que é vila e bigodando Tá ligado que você é um infeliz Cê fala que o cara mama o Orochi e tapa o puto de Paris Nada, Fê, sem bondade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emícios e bigode Ah, pé, tira, tira, go, 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 go go, 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 go Você tá no caso que eu vou rimar, nessa pitana meu mano eu não sigo desumildade Ele falou que nós já é dois MC sem bigode, olha aqui o JP, o rei da puberdade Na moral assim 3, 2, 1, mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo, mas tá ligado, eu tô pequim, procurando né, mas desse jeito mano, porque eu não tô nesse enterro, você só vai ganhar contato Ah, que o meu erro, ah, que o meu erro, cara, só que você copia o cara em desespero Se falou do Mike, eu vou joar seu amigo, que quando vai dar sem a camisa, mostra o umbigo Vencerou, 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 vencerou Vem eu perder nessa porra, agora quando eu começar a mandar meu filho, cê falou mesmo que ia me matar Ah, só que você não vai conseguir, pois agora eu te mostro, cê pode ser o puto de pares ou o mui que é MC É, mesmo ganhando eu perdendo, não imita ninguém, dá só a Lili Então seja Lili, mas mesmo assim eu sou referência, pra vários eu crio tendência Mas seu verso pra mim foi de otário, teve falar de relacionamento para a cita Mas minha irmã que é eterna falou que eu tenho frio, o frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas Ah, galera, não tô entendendo, se quiser ele é otário Como ela se descega, cê não pensa rima, ele não entregou, joga, que é show pra caralho Você não tá entendendo, se está ali ainda a informação Tu é só fazer sonofatia, essa porra aqui é criação Ah, essa porra aqui é criação, rima improvisada O freestyle é falar coisa séria, falando da minha ex-namorada Eu não preciso disso, abaixar o meu nível, esse é seu limite Cê fala de relacionamento no passado, relacionamento que eu tenho é só cupid Ah, galera, cê acha legal? Fala que não precisa disso, mas já levou Batalha pro pessoal, essa que é a diferença Por isso que você é sua hipocrisia, cê paga mesmo de influenciador Porque é aquele que só desinfluencia Ah, então eu sou influencer, sou um desinfluencer Aquele que não tá de hip-hop, mas que te dá choque igualzinho aceita Então nessa voz, cê vai ter que entender Sabe que você manda agora aqui, cê tem limite Cê não falou que eu saímo no Detroit Influence E fiz um tutorial em todos os vídeos É, demorou, só que aqui seu berço foi menos É difícil eles fazerem silêncio Depois da fute de foda do Breno É fácil, hoje eu quis em você Sem entender o que eu sou sagaz Essa seletiva você perdeu Mas pelo menos você já sabe no que não erra mais Rapaziada, aquela fala de... É isso rapaziadinha, agradeço você de coração Acabei de mostrar aqui para vocês 15 bativoltas inesquecíveis das batalhas Se inscreva no canal, ative o sininho Tamo junto, é nóis Falou, Rimas, logo é daqui